Salve, salve, rapaziada! Colei aqui meu aninho, vou mostrar pra vocês alguns projetos, mano. E, vocês sabem, né? Música de leito autoral. Vou estar tirando aqui a maioria e vou mostrar pra vocês. Será que tá lotado? E aqui é um local da hora, hein, mano? Vou tentar gravar duas partes nesse vídeo aqui, ó. Será que é a primeira? Aqui é uma estação de trem, ó. Olha os trem, ó. Os trem antigos, ó. O bagulho é da hora, né? Então vai acompanhando aí que eu vou gravar várias partes pra vocês. Vou gravar vários carros. Pra quem gosta de Montana, vai tomando. Olha a Montana. Show de bola, hein, mano? Deixei meu carro aberto, rapaziada, ó. Deixei ele aberto aqui, ó, pra mostrar interno, ó. Daqui a pouco eu vou pegar minha cadeirinha, vou pra algum canto. Não sei se eu fico aqui, ó. Apesar que aqui tá cheio d'água, ó. Olha o corcinho, ó. Essa azarda é bonita, hein, mano? No corça, né, mano? Vamos ver, ó. E essa cor nem é corça, é classic, né? É quase a mesma coisa, né? Top, hein, mano? Olha o gol. Essa azarda. Essa azarda tá parecendo daquele palio lá que eu filmei, né, mano? Igualzinho, se vocês analisarem, ó. É isso mesmo, mano. Essa azarda aí, lá era quatro furos, se eu não me engano. Aí é cinco já, ó. Olha o gol. Aqui eu tomei de novo, ó. Olha o golzão. O bagulho, ó. Na câmera tá parecendo que é azul, mas é verde, mano, ó. Deixa eu ver se, ó. Não pega a tonalidade, ó. E é rosquizinho, tá, fi? O meu tá na ar por causa da garagem, mano. O bagulho. Vai tomar, ó. Amarelão. Amarelo é bonito, né, mano? Cadê o pessoal que gosta de amarelo? Mano, o golzão é da hora, hein, mano? Seria um trampinho da hora eu fazer assim, ó. Pra não ficar batendo o meu escapamento. O meu escapamento é regaço, mano. A saveira. A saveira não tem erro, não, né? A saveira é muito louca, mano. O bagulho, ó. Vermelhinha. Aqui tá muito louca a pintura, hein, mano? 1.6. Top, hein, mano? Olha por dentro, ó. G4, né, mano? O bagulho, ó. Eu tô querendo colocar aquele esforro ali, hein, mano? Logo, logo eu vou matar à vontade. Olha o Monza, o bagulho. Vou achar um montão de arrecer o Monza lá do cliente, mano. Olha a cor do bagulho. Cor louca. Olha o golzão. O pessoal hoje vai endoidar, mano. Já pega pipoca, ou almoço. Nossa, olha o interno do bagulho. É o chape interno, rapaziada. Eu acho muito louco o interno, ó. Esses mancos eu nunca vi. Será que é o original dele? Mano, o cara colocou o multimídia aqui no bagulho, ó. Ó. Aqui deve ficar da hora com o porta-mala aberto, mano. Daqui a pouco o cara pisa no formigueiro e fica tudo legal, mano. As rodas, ó. Essas rodas é top, mano. Não tem erro, não. Ó, tem um reloginho ali. O que será que é? Será que é maldade? Mano, tem muito projeto top, mano. Dá sério. Essas formigas que você abaixa. Será que tá engolindo roda? Meio de roda aqui, fi. No gol quadrado. O bagulho anda assim, tá, fi? O bagulho tava andando ali, ó. Tô louco. Banquinho, recaro, né, mano? Tem erro, não. E o bagulho, se o cara não tiver cuidado, atropécia, hein, mano. Porque o bagulho é baixo, hein, mano? Ó. Ó o bagulho. Meio de roda, fi, o bagulho, ó. Roda de 18, mano. O golinho, hein. O cara anda abaixo, hein. E o bagulho tava rodando liso, eu vi ali o bagulho andando. Ó o motorzão. Original, né? Só que não, né? Prasic. Golzão, GTI, fi. Essas rodas é bonita, né, rapaziada? Na época que eu tava querendo comprar a minha, eu quase comprei uma dessa aqui, ó. Olha, mano. Cor louca, mano. Verdão. Essa cor é bonita, né? Essas rodas também combina, né, mano? Tem gente que faz é o Patrick, né, nelas, né, mano? Ó o golfão. Ai, space. Vai ficar as rodas do i30, mano. Tu louca. Ó o outro gol. Ixi, mano, vocês vão enjoar hoje de ver carro, ó. G2, ó. Branquinho. O gordinho, quando assistir esse vídeo, vai ficar doido aqui, ó. Ó os bancos. O banco é caro, o bagulho, ó. Por dentro, ó. Top, hein, mano? Chave, hein. O cara tem um sonzinho na mala, ó. A traseira do carro é bonita, né, mano? A ponteirinha, ó. Ponteirinha, ó. Será que tá direto, mano? Se tiver direto, tá, poxa. Ó o painelzinho branco. O painelzinho branco é bonito, né, mano? Muito louco o bagulho, ó. Muito louco. Gostei, mano, o bagulho. Ele lembra muito os forros do G3, mano, ó. Acabamento, ó. Eu acho que esse forro ainda é bem maior ainda que o meu. Ó o pessoal que gosta de golfe. Ó o bagulho, aonde que tá, ó. Será que é pra fora a solda, mano? Eu reclamo da minha solda que fica pra fora, né, mano? Aqui, ó, do pneu o bagulho aí. Dá umas pegadinhas. Mas essa daqui, ó. Quase uma polegada, fi. Aqui é corajoso, hein, mano? Solou aqui, hein? Ó a frente do bagulho aí. Mais uma série, meio de roda, ó. Tá, poxa, o Santana. Aqui o Chão tomou com força. Ele tinha um, o Santana. Aqui eu garanto que ele não tem coragem, não, de andar dessa altura, não. Aqui eu duvido se ele tem coragem. E aquele combo perfeito, ó. Aquele combinho, ó. Saveiro e 160, aqui, ó. Tô vendo o Promo, o bagulho, ó. Ó a motinha, os caras, Nathan, compra uma moto. Já, já, os caras em dói daqui. Ó o por dentro. Branquinho da surf. Muito louco, mano. Chave, hein? Música Tchau. 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 Tchau.